Olá pessoal, eu vim gravar um vídeo para vocês do meu secador que chegou hoje. Eu escolhi esse Potenza da Gama, eu participo do Banri Club de Vantagens e eu troquei os meus pontos por esse secador. Ele chegou pela Magazine Luiza hoje, eu encomendei ele e troquei os pontos na quarta-feira e ele já chegou hoje, achei bem rápido. Ó, daí ele vem assim nessa caixinha, ó, daí vem junto com a caixinha o manual, o endereço da assistência técnica, ele vem dentro desse saquinho aqui, eu já deixei fora para mostrar para vocês, olha o tamanho. Ó, ele tem seis combinações aqui de temperatura, esse aqui é para o íon, eu aperto aqui para sair o íon. Então, para ligar ele é aqui embaixo, tem a velocidade 1, a velocidade 2 e aqui é para o ar quente, tem 1, 2 e o 3. Esse aqui que eu troquei é para o 110, ó, ele é da Gama, ele é da mesma marca da minha chapinha, como a minha chapinha é muito boa, eu acabei escolhendo, optando por esse secador aqui, ó, aqui também tem para tu apoiar ele quando tu estiver usando, o fio dele vem bem grosso, que nem o da chapinha. Olha, a única coisa é que ele não é muito, não é muito longo, mas ele parece ser uma coisa bem resistente. E, deixa eu ver aqui, ele tem 2.000 watts de potência, ó, vem com o bico, direcionador de ar, que isso aqui é importante vir. A alça para pendurar, que eu já falei, que é essa daqui, e aí aqui embaixo vem os botõezinhos para tu escolher. Ah, e uma coisa importante, eu liguei ele e parece que ele nem tem muita potência, mas agora que eu vi, ó, ele tem um selo de ruído, ó, agora tá focando, ele é bem silencioso, ó, então, se você tá procurando um secador, eu vou testar ele ainda, eu vou fazer um vídeo usando ele para mostrar para vocês, esse vídeo eu fiz só para mostrar como é que ele veio mesmo na caixinha, ó, ele é um bom tamanho de usar, ele não é tão pesado, a minha sogra, ela tem um taife, que é mais ou menos o mesmo tamanho, só que ele é um pouco mais pesado que esse daqui da gama, mas eu acho que ele é uma marca boa, a minha irmã, ela comprou um, é diferente desse daqui, até vou mostrar, vou gravar um vídeo mostrando ele também, muito bom, mas, pelos pontos do cartão de crédito, eu achei que valeu a pena a troca. Então, espero que vocês tenham gostado, dê um joinha e até o próximo vídeo.